Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema que gera muita curiosidade e controvérsia. A babosa. A babosa tem propriedades anti-câncer? Fique com a gente até o final para descobrir a verdade por trás dessa planta tão popular. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. A babosa, também conhecida como aloe vera, é utilizada há séculos por suas propriedades medicinais. Civilizações antigas, como os egípcios, gregos e chineses, já utilizavam essa planta para tratar diversas condições de saúde. Os egípcios a chamavam de planta da imortalidade e a utilizavam para tratar queimaduras e infecções. Mas será que a babosa realmente tem um papel no combate ao câncer? Vamos investigar. Diversos estudos científicos têm explorado o potencial anti-câncer da babosa. Pesquisas indicam que componentes da babosa, como a aloína e a hemodina, podem ter efeitos citotóxicos em células cancerígenas. Um estudo publicado no Jornal de Farmacologia mostrou que extratos da babosa podem inibir o crescimento de células tumorais em laboratório. No entanto, é importante lembrar que resultados in vitro nem sempre se traduzem em eficácia clínica. Até o momento, os estudos em humanos ainda são limitados e inconclusivos. A babosa contém polissacarídeos que podem estimular o sistema imunológico, aumentando a produção de células de defesa do corpo, como os macrófagos. Esses polissacarídeos ajudam a ativar células do sistema imunológico, que podem combater células cancerígenas de maneira mais eficaz. Além disso, compostos antioxidantes presentes na babosa ajudam a combater os radicais livres, que são moléculas instáveis associadas ao desenvolvimento do câncer. Esses antioxidantes podem proteger as células saudáveis do dano oxidativo, que é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer. Apesar das evidências promissoras, o uso da babosa como tratamento anti-câncer deve ser feito com cautela e sempre sob orientação médica. É crucial não substituir tratamentos convencionais por terapias alternativas sem consultar um profissional de saúde. A ingestão de grandes quantidades de babosa pode causar efeitos colaterais, como desconforto gastrointestinal, desidratação e desequilíbrios eletrolíticos. Além disso, algumas pessoas podem ser alérgicas à babosa. Portanto, é importante fazer um teste de alergia antes de usar. E aí pessoal, o que vocês acharam? A babosa tem um grande potencial, mas ainda precisamos de mais pesquisas para confirmar sua eficácia no tratamento do câncer. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e assinar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe nos comentários o que você acha desse tema e se você já usou babosa de alguma forma. Até a próxima!